Uma cadeirinha, ela terá várias funções, como diz o Cadastro 1, que era o SUS, ela estará aqui, o SUS está aqui, quer dizer, para atender, antes de ter uma cadeirinha do SUS, agora com essa cadeirinha será atendida. Na Bolsa Família, nós temos que saber que tem muitos pais que utilizam a Bolsa Família e que precisa da frequência, da assinuidade de todas vocês das escolas, essa cadeirinha irá informar tudo isso em todo o sistema, então ela é uma cadeirinha integral. E como disse aqui, para você falar de voz, eu disse que o Estado do Mariano deverá implantar o Estado no próximo ano, quer dizer, Caxias é pioneira e os outros municípios irão copiar o que nós vamos fazer. Eu digo a vocês, como não ter orgulho de uma cidade que está mostrando na fora o que tem de melhor? Hoje, o que vocês sentem aqui, muita gente já foi iluminante, já vi muita gente de fora visitando o iluminante. São várias cidades, vários prefeitos, virem em Caxias, copiar o que nós temos. E eu estou apando aquilo que é bom é para ser copiado mesmo. Nós tivemos na mudação da escola, no dia primeiro, a escola veio para ele. Lá tinham vários secretários de Estado, vários prefeitos, olhando as escolas, olhando a escola, como foi feito. No ano passado, nós já fizemos em dois anos, muito mais do que deu no ano passado. Nós tínhamos entre 26 e 28 mil alunos na região municipal de ensino. Hoje nós temos 39 mil alunos. Nós tínhamos uma cidade, pela primeira vez na história de Caxias, nos 180 anos de existência, foi implantado livre de idade, doado pelo município da educação infantil, nas creches. Desde o maior cumbi, nós tínhamos um desistido para ter o caminho. Nós tínhamos um desistido. É bem verdade que só se joga pedra em árvores que dá fruto. Não tem como nem Jesus Cristo se satisfazer a todos. E é humanamente impossível Deus se satisfazer a todos. Mas nós queremos satisfazer a maioria. E é isso que nós estamos trabalhando. Problemas não existentes. Tem problema numa casa que tem poucos parentes. Imaginem uma casa do tamanho de Caxias. Que são mais de 700 povoados. Para que vocês entendam, Caxias tem mais de 700 povoados. E o prefeito tem que trabalhar em todos eles. Leva a educação, saúde, infraestrutura, estrada, transporte escolar. Tudo nós estamos aqui para resolver. E uma vez ou outra acontece o problema. Acontece sim. Mas eu tenho humildade para levantar a cabeça e desculpe quais são os problemas. A maior virtude de um ser humano é quando ele reconhece que tem um problema para ser corrigido. E saibam disso. Vocês serão vencedores na vida de vocês. Quando vocês já conhecerem que precisam melhorar. Mas tem que entender isso. Todos os dias. Quando eu chego na minha casa. Eu durmo saber que trabalhei muito. Mas eu acordo 4 horas da manhã. Sabendo que eu vou trabalhar muito mais. Hoje, 6 horas, 6 horas da manhã, eu estava na escola da Vila Paraíso e recebia os alunos. Lá com eles. Mostrando que prefeito não tem que estar trancado no gabinete, não. Eu não sou prefeito de gabinete para estar trancado no gabinete. Eu sou prefeito de estar na rua, valendo os problemas, para que a gente possa resolvê-los. E eu quero aqui agradecer a Deus que o ministro da Vila Paraíso nasceu. A saúde tem dado. A oportunidade tem dado de gerenciar o município. A oportunidade tem dado de a gente transformar a vida de muitas pessoas. Como eu disse hoje. Recebi 500 alunos na escola da Vila Paraíso hoje. Todos. Todas a educação é fundamental menor. O primeiro ao quarto ano. Mas todos tinham uma coisa imensurável. Que era a alegria estampada no seu rosto. Uma alegria que é do lado do outro. E isso, como eu disse anteriormente, não tem preço. E nem trabalhar todos os dias. Para que a gente possa melhorar cada vez mais. E melhorar a saúde, a educação e o estudo do nosso município. Quero agradecer mais uma coisa. No ano passado, nós tivemos em Caxias os maiores jogos escolares da nossa história. Mais de 80 no total. Até a Sonda Rural, virem participar dos nossos jogos escolares que não participavam. As escolas estaduais, as escolas da escola federal. E este ano será muito maior ainda. E o bairro, ano passado, se soubesse estaria um bairro, vai ser bem, vai ser o melhor. E o mais importante é essa interação. E Caxias foi procurado este ano para intercediar os jogos escolares do Paranhão. Este ano, não vai ser o melhor, mas com certeza será. Mas nas festas juninas, Caxias irá sediar pelo segundo ano consecutivo. Todo festival do Maranhão será em Caxias. Como é que a cidade não está melhorando? Se todos estão querendo vir para cá, a cidade tem que melhorar e melhorar sim. Mas ninguém, eu sou engenheiro. Não que eu construí uma casa, está doido por dia, que a casa vai cair. Tudo que é mais importante é o excesso, que é o que a gente não vê. O que está embaixo, que é o que segura a certificação, ninguém está vendo. A gente só olha se a parede está suja ou se a parede está quebrada. Mas ninguém olha o que segura essas paredes, que é a engenharia de ensina, que é a fundação. É o Maltramo, é o Inseto dessa casa. Então, o Inseto, nosso primeiro, está bem formado. Para que os próximos gestores, que eu tenho certeza que criam vários ainda, possam encontrar uma folha enxuta, uma cidade organizada e, acima de tudo, um trilho para que a gente possa ter uma prestação coerente. Quero saber que eu vou pedir a atenção a vocês. E vou te abençoar todos os professores, diretores da rede municipal e hoje, não esquece só aqui do bairro, que está há 7 anos, 7 anos para a gente, esse auditório, para que nós possamos fazer essa entrega simbólica, que não daria para entregar as 39 mil carteiras de uma vez só. Mas é que os vereadores também já me cobraram aqui, que essa carteirinha, professor, já que a gente vai bonificar através da meia passagem, da meia entrada no cinema, da meia entrada no show, que transfira isso para os nossos profissionais da educação, da saúde e da administração. Então, agora, meu irmão, vamos ter que trabalhar para também para todos os professores, diretores, seladores, também vigias, também, todos os reuniões. A criança que é...